Aí, você não disse que era o bom, que o seu som era foda, né? Agora eu quero ver seu comédia É som automotivo, é som de competição Comédia, bota a cara, se orienta doidão Aqui é a caverna, o seu pior pesadelo A concorrência treme e entra em desespero É o Júnior Terrosinho que veio te abafar Cansado de lero, lero, cansado de blá 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 Quero ver, é atitude, liga aí, vem de ré Vai tomar um sacodão e você pode botar fé É o Júnior Terrosinho, a batida é violenta Que domina o evento, é a concorrência só lamenta Todo mundo comentando, esse Júnior é sinistro Esse cara é cabuloso, a equipe dele é o bicho É a melhor do Brasil, apresento pra você É a equipe caverna, quem não viu parou pra ver Superando os limites, quebrando um todas as barreiras Miliano no mercado, nunca fica de bobeira Só monta som cabuloso, só monta som cabuloso Só projeto nervoso, aqui é cabuloso Aqui é cabuloso, aqui é boladão É o Júnior Terrosinho, comédia, sente a pressão Aqui é cabuloso, aqui é boladão É o Júnior Terrosinho, comédia, sente a pressão Cansa apavorando tudo, destruindo o sistema Bagunçando o evento que tá roubando a cena E se isso te incomoda, você nunca dá pressão Só lamento por você, sua decepção Essa equipe é fraca, que não sabe montar caixa Não sabe nem passar fio, parece até piada É o Júnior Terrosinho É o Júnior Terrosinho, o esculacho andou de fato Você veio de ré e não saiu nem no retrato Ficou feio na pista, pagode cabuloso Mas não fudeu marica Que treme borra todo, que treme borra todo Quando o Júnior chega, porque em Caracavera tá ligado É muita treta Aqui é o Luquinha, Cassius aí, DJ louco Júnior Terrosinho, botando bagulho louco É o Júnior Terrosinho É o Júnior Terrosinho Que chega e destrói E acaba com seu sozinho Que chega e destrói E acaba com seu sozinho É o Júnior Terrosinho É o Júnior Terrosinho E a equipe caverna Que chega e destrói E acaba com seu sozinho É o Júnior Terrosinho Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri